Uma das melhores cenas de Spy Family. Dá pra ver que a Anya realmente sabe peixe em chá. A Anya gosta de amendoim, mas odeia cenoura. E adora a bolsa da bradaria. Será que ela deu sorte nas palavras cruzadas? Será que dá tempo de trocar por outra? Não, 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 não me derrubo! O que deu em você? Mas o que? Eu sou boa em peixe em chá! Cai agora! Olha, para de chorar e eu te dou, amendoim! Mendoim! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado e até mais!